Dosímetro, chamado de monitor individual, utilizado para a leitura de dose de radiação do colaborador. Existem vários tipos de dosímetros, o dosímetro em formato de anel, o dosímetro de pulso e o dosímetro de tórax, mais utilizado na radiologia. Para que serve a dosimetria pessoal? A dosimetria pessoal, tem como finalidade determinar, o nível de doses de radiação recebida pelo usuário, como decorrência do seu trabalho. Não serve como proteção. Use o dosímetro corretamente conforme as exigências e normas em vigor. O dosímetro, TLD, é composto de cristais que possuem uma propriedade, chamada de termoluminescente, TL. Esse é um dosímetro, chamado de monitor individual. Possui duas pastilhas em seu interior. Fluoreto de lítio e sulfato de cálcio. Descrição e informações contidas no dosímetro. Exemplo de dosímetro. Logotipo da empresa e marca. Nome do usuário. Código de barras. Lote. Código do dosímetro. Data de início do período de uso. Telefone do laboratório. Os dosímetros da empresa Sapra, empregam tecnologia OSLD. Luminescência, opticamente, estimulada. Utilizados em serviços de dosimetria individual externa, para pessoal ocupacionalmente exposto. São utilizados quatro sensores, sendo todos de óxido de alumínio, crescido em atmosfera de carbono. Dosímetro de tórax. Como se usa o dosímetro? Usar o dosímetro durante todo o período de trabalho. Seu uso individual. Use-o de maneira visível, na região do tronco mais exposto e por cima do avental de chumbo. Quando não estiver em uso, guardar o dosímetro junto com os outros dosímetros em local adequado. Junto com o dosímetro padrão. Dosímetro padrão. O dosímetro padrão serve para armazenar a dose de radiação não ocupacional, ou seja, as doses provenientes do transporte da radiação natural. Atenção! Para garantir a troca dos dosímetros são utilizados dois sistemas. Data a base do período de uso identificado no dosímetro. Ou Cores para cada período, sempre uma cor para os meses ímpares e outra cor para os meses pares. Quando os cristais que estavam dentro do dosímetro, são aquecidos durante um curto período de tempo, a uma certa temperatura, eles emitem luz ultravioleta, cuja intensidade é proporcional à dose da radiação incidente. Modelo de equipamento que faz a leitura do dosímetro. O dosímetro é reaproveitado, após a sua leitura é colocado em um forno, aquecido a uma certa temperatura, ficando zerado, podendo ser utilizado por várias vezes. Utilize corretamente o dosímetro. Utilize o dosímetro por fora e por cima do avental de chumbo, na região do tórax, seu valor posteriormente é dividido por 10, por norma e por exigências legais, por estar por cima do avental de chumbo. Laudo mensal de doses O laudo mensal de dose é um relatório das doses recebidas pelos usuários de uma instituição. Durante o período de um mês, este laudo deverá estar fixado em local para que todos os colaboradores tenham acesso ou através de assinatura de consciência da dose recebida naquele mês. No laudo mensal de dose, além das doses, consta a data da chegada da remessa no laboratório, o código da instituição e dos usuários, o período de uso dos dosímetros e o registro da instituição na Senem. Exemplo de modelo de relatório de dose Chegamos ao final dessa aula. Parabéns! Obrigado por assistir nossa aula. Acesse nossas redes sociais. Nosso site, Instagram, canal do YouTube. Inscreva-se. Curta nossos vídeos. Acesse nosso site, Instagram, 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 Instagram Obrigado.